Bom, turminha, então aqui no laboratório de ciências, professor Fairley, professora Eliette, professora Miriam e a gente vai trabalhar com o esquema das rodanas e polias, tá? Então, a Eliette vai estar filmando aqui isso. Então, na hora que a gente tem um pesão desse daqui, a coluna. Ah, isso aqui é difícil, ou seja, para eu levantar esse negócio aqui, de gravidade, isso aqui é complicado, até esse coluna, até para a coluna, se não eu posso fazer screen, o livro tem, mas é difícil, tá? Para facilitar um pouquinho esse movimento, a gente pode estar usando esquema de máquinas simples, que são as rodanas, ou a polia, conhecida como polia. Então, a gente vai ter esse mesmo peso, só para diferenciar, lá na frente vocês vão perceber, vão aprender que o peso é diferente de massa, tá, pessoal? Então, aqui a massa é 8 kg, tá bom? No caso aqui o peso, considerando a gravidade como 10 m por segundo ao quadrado, que vocês vão ver lá na frente, o peso é 80 N, beleza? Beleza? Então, aqui e aqui a gente tem os mesmos 80 N, ok? Só que agora, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, vocês viram a Tia Nina, ela tem que abaixar, segurar e levantar. Percebem que a força que a Tia Nina fez é para cima, é vertical para cima, não é? Para eu levantar o corpinho. Agora, vamos observar aqui, para esse corpo subir. Como é que a Tia Nina vai fazer a força? Olha só, então, a gente tem a corda amarrada nesse objeto e a rodana lá em cima. Então, olha só, na hora que eu vou puxar, olha o braço mesmo, ó. É mais fácil, por quê? O que vai acontecer aqui? Essa rodana, ela vai inverter a minha força, tá? Enquanto eu estou puxando para cá, a favor da minha gravidade, me facilita esse projeto. Então, a rodana, essa rodana fixa, facilita o trabalho. Então, ela vai ser uma máquina que vai me facilitar o trabalho. Porém, o peso, que é em Newton, né? Que tem a ver com essa gravidade, vai ser o mesmo. Porém, facilita porque vai ser a favor da minha gravidade, enfim, vai ser mais fácil. Para melhorar mais ainda, tá? Para melhorar mais ainda, Observe que a gente vai ter a mesma rodana fixa ali e agora tem uma soltinha, uma rodana móvel, tá? Só fazer um comentário, ó, que às vezes vocês confiam. As duas rodanas, as três rodanas giram. Ela é móvel porque ela se movimenta, ó. Aqui ela não sai dali. Todas as folhas giram. A diferença da móvel e da fixa é que a móvel, ó, ela se troca, tá vendo, ó? E a fixa, ela fica paradinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a Inete vai lá agora, que eu vou... Você vai ajudar o professor Farley lá. Ou, senão, você vai segurar a cordinha. A cordinha. Fica daqui, né? Tá. Então, ó, a tia Inete está aqui com a gente, ó. E percebe que essa folia e essa folia, como elas estão preso no tempo, a Inete também vai fazer a força para baixo, ó. Não é essa. Vê? Só que o que está acontecendo agora? Vamos pensar, ó. Qual que é mais fácil, Inete? Por que que é mais fácil? Presta atenção. Deixa eu só botar a corda no orião. A tia Inete, ela puxa essa corda aqui. Puxa. Puxa. E essa corda, ela está presa aonde? Na parede. Isso. Então, quando a Inete puxa a corda, ela faz só apenas metade da força. Ok? Então, ela puxa a metade e a parede lá em cima segura a metade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou segurar aqui, ó. Com a Inete, ó. Ó. Quem que está segurando a metade? Eu estou segurando a metade, tá vendo? Eu seguro a metade e ela puxa a metade. Tá vendo que a corda está frouxa? Eu estou fazendo força aqui. Quando está amarrado lá em cima, quem está fazendo a força é o teto. Muito bem. Ó. Muito bem.